Música Olá, mais uma edição do Boa Vontade Entrevista e hoje eu converso com Fábio Barreto, jornalista e apresentador da edição estadual do Brasil Urgente, da Band Rio. Contando um pouco da sua vida e de sua carreira jornalística. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, prazer, satisfação em te ver aqui na Boa Vontade Entrevista. Toda minha, uma alegria muito grande, essa casa é maravilhosa, é com muita honra que eu volto aqui, com muito carinho, rever tantas pessoas maravilhosas, tantos amigos. É uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. Ah, sem dúvida. E, Fábio, eu queria que você começasse falando em que momento surgiu essa vocação, esse interesse pelo jornalismo na sua vida. É, acho que o jornalismo escolhe a gente, né? Como é que foi esse encontro? O jornalismo é que escolhe a gente, é uma coisa, assim, impressionante. Olha, a paixão pelo rádio, a paixão pelo jornal impresso, desde pequeno, sempre foi algo muito intenso na minha vida, né? Então, acho que houve um procedimento também muito vocacional pra entrar nesse processo. E eu comecei fazendo desde cedo, desde adolescentezinho ainda, com 17, 16 anos, comecei a fazer cursos de rádio, de locução, já tinha, assim, um interesse pelo mercado, né? Pra fazer coisas não muito ambiciosas, apenas aquilo que pudesse me satisfazer naquele primeiro momento. E aí você vai abrindo espaço, né? Um curso que você faz aqui, outro curso que você faz outrora, você vai conseguindo ali, abrindo o caminho, você vai conseguindo romper alguns obstáculos, você vai se entendendo naquilo que você tá fazendo. E a coisa foi, fluindo naturalmente, fiz a faculdade de jornalismo, como todos, na época e até hoje, são obrigados a fazer. E depois, consequentemente, consegui meu primeiro estágio, com muita dificuldade, com muito suor. Mas eu tive, assim, momentos super interessantes. Eu me lembro que, pra entrar efetivamente no mercado de rádio, eu tive a ajuda de um tio meu, um locutor esportivo, que se chama Jami Barreto, lá em Manaus. E ele seria, assim, o José Carlos Araújo nosso, né? Do Rio de Janeiro. O ícone, exatamente. Ele lá em Manaus é um jornalista altamente conhecido, muito tenho orgulho de ser sobrinho dele. E ele, numa transmissão pra rádio dele aqui no Rio de Janeiro, o Nacional de Manaus veio jogar aqui no Rio de Janeiro, ele não tinha ninguém pra participar com ele da transmissão. E ele me convidou. Não, você fez o curso e tal? Não, fiz aquela coisa toda. Então, vem cá, entra aqui e começa a falar. Nossa, eu tremia muito. Não gosto de café, naquele GBB café e tal. E aí a coisa acabou dando certo. As pessoas lá em Manaus gostaram. Viajei a Manaus. Fiz estágios lá. Procurei insistir realmente num sonho, num sonho, num objetivo. Fiz muitas coisas também antes de me formar jornalista. Trabalhei em diversas áreas, fiz um pouco de tudo. O que me deu muita experiência também, me deu muita base, me deu uma plataforma muito sustentável pra poder entender a necessidade da dinâmica do jornalismo, que nada mais é do que a convivência com o ser humano, né? Então, eu tenho, assim, um histórico de muita luta, de muita determinação pra chegar. E hoje eu diria pra você que a gente ainda tá lutando ainda. Ah, sim. Nada se estaciona, tudo evolui, né? Os desafios são diários, né? São diários, com certeza. E sua família, como é que recebeu a notícia, apoiou, incentivou? É, a família é sempre muito preocupada. Enquanto eu trabalhava no esporte, era muito agradável, né? Muitas viagens, futebol, aquela coisa toda. Quando eu fui convidado, na época, pela minha atual emissora, Bandeirantes, a trabalhar no factual, no jornalismo diário, no jornalismo convencional, aí começaram as preocupações, né? Porque eu fui pra um horário não muito grato, que é o horário da madrugada, e ali eu comecei a fazer, a desenvolver várias matérias policiais. E eu trabalhei numa época no Rio de Janeiro, onde havia uma instabilidade muito grande na área de segurança pública. Então, eu ficava muito vulnerável, apesar de toda a estrutura de segurança da empresa, mas é natural, você tá correndo sempre um certo risco. Você vai numa favela de madrugada, você cobre um tiroteio, você cobre um crime, aquela coisa toda. Lógico, não é um tema agradável. Então, ali começaram as preocupações. Mas, entrega a Deus, né? Deus sabe exatamente aquilo que Ele nos reserva, Ele é o nosso provedor. E com tudo isso, a gente foi caminhando, foi pedindo muita proteção e foi levando, né? E as coisas foram acontecendo, os caminhos foram se abrindo, naturalmente. Várias oportunidades vão surgindo, né? A mãe sempre liga, meu filho, pelo amor de Deus, o que você tá se metendo nisso? Eu falei, calma, vai dar tudo certo, temos confiança em Deus. Ah, claro, sem dúvida, né? A família recebe sempre assim, com bons olhos e ao mesmo tempo com olhos de preocupação, que é natural. A ansiedade, a aflição é normal. Mas aí, antes de você chegar ao Grupo Bandeirantes, conta um pouquinho da sua trajetória no rádio. É, minha trajetória no rádio é muito legal. Passei aqui pela Rádio Brasil, né? Trabalhei aqui no sistema LBV de rádio com muita alegria. Programa Momento Esportivo. Momento Esportivo, um programa que me deu muita pauta, que me deu muita sustentação, aprendi muito. Tive enormes alegrias aqui na Rádio Brasil. Então, isso é um histórico que eu guardo com muito carinho. Inclusive, até os meus textos, onde eu me apresento, os meus sites, nas minhas páginas de convivência nas redes sociais, eu coloco lá, Rádio Brasil, LBV e tal. Falo isso com muito orgulho, porque eu tive muito prazer de trabalhar aqui, numa casa onde as pessoas são todas muito amigas, são muito simpáticas, e isso me trouxe e me traz até hoje muitas recordações extremamente positivas, com muita saudade. Esse ano, não sei se vocês sabem, o Programa Momento Esportivo completou 15 anos de existência. 15 anos, e é um programa referência no Rádio Esportivo, do Rio de Janeiro. É um programa referência até hoje. É um currículo muito forte pra mim até hoje, eu aprendi muita coisa. Mas comecei no rádio, comecei na Rádio Nacional em 1995. Comecei estagiando, ali surgiram algumas oportunidades. Aquilo que a gente brincava antes de começarmos o programa, né? Sempre alguém falta, tem que faltar alguém pra estar passando você. Ah, vem cá, Fábio, entra aqui, faz você então. Mas, peraí, não me preparei. Mas é o desafio, né? Você tem que ser colocado à prova sempre, né? É o desafio. Ah, você era repórter? Não, eu era estagiário, né? Era produtor de rádio na época, na Rádio Nacional. Também um orgulho muito grande de trabalhar na Rádio Obrás, na Rádio Nacional, né? Porque ali, baita escola, né? Aquelas histórias todas que o rádio tem se misturando com a Rádio Nacional. Então, eu ali, surgiu uma oportunidade. Entrei na equipe de esporte da Rádio Nacional em 1995, cobri no Botafogo. Inclusive, eu fui um jornalista pé-quente, né? Em 1995, cobri o Botafogo. O Botafogo foi campeão brasileiro. Opa! Dali, saí e fui pra Rádio Tamoio. Continuei e cobri no Botafogo, na Rádio Tamoio. Botafogo foi campeão carioca. Depois, eu fui pra Rádio Tropical, FM. Cobri o Vasco da Gama em 97. O Vasco foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Pé-quente mesmo. Pé-quente. Onde eu entrava, a cobertura era da campeã. Aí, nisso, em meados de 98, 98 pra 99, eu vim pra Rádio Brasil, aceitando o convite do até então Felipe Cardoso, que era, né? O governador de esporte, mandava a equipe, né? Hoje é o Marcelo Figueiredo. Né? E, enfim, muita alegria. Então, você traz muita recordação dessa época boa, né? Eu trago uma bagagem muito grande. O rádio é apaixonante. É verdade. Eu não conheço outro... Adoro a televisão, lógico. Eu entrei na televisão, mas o rádio é apaixonante. Nada substitui o dinamismo do rádio, nada substitui o improviso do rádio. Eu diria que até hoje, com muita segurança, sabe? Eu assumi determinadas posturas na televisão que foram absolutamente adotadas no rádio, sabe? O rádio me dá uma bagagem muito grande. Por exemplo. Sabe aquela coisa da televisão? Por exemplo. E caiu a matéria, caiu a matéria, ou seja, a matéria que você tava programada pra entrar, não vai entrar a matéria, não tem mais aquela matéria. Tem que lidar com o improviso. Aquela coisa... Olha, tá sobrando tempo, sustenta. Quer dizer, então não tem aquele... Aquela coisa que às vezes eu apresento, eu fico, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, calma. O rádio, sabe? Me deu essa bagagem. Me deu essa bagagem, me deu esse improviso, me deu essa possibilidade de me sentir sempre mais seguro. Inclusive vocabulário, né? Vocabulário. O rádio me deu possibilidades infinitas. O rádio tem uma velocidade que a televisão não alcança. É verdade. O rádio tem uma velocidade. Por exemplo, você tá passando pela rua, você é jornalista, trabalha numa rádio, você vê uma cena, você pega o telefone, liga pra sua emissora, a sua emissora te coloca no ar, você descreve aquela cena naquele momento. A televisão não. A televisão, ela vai ser mais morosa, ela vai ser um pouco mais letárgica. Porque ela é uma estrutura maior. Ela depende de uma série de outros aditivos, ela depende de toda uma outra circunstância pra você fazer aquela informação chegar em tempo real. O rádio não. O rádio você precisa de um telefone. Uma televisão pra mostrar algo ao vivo, você precisa de um equipamento, você precisa às vezes de um link, você precisa, enfim, de um outro profissional ali. Um aparato maior, exatamente. E a mobilidade que o rádio dá facilita no trabalho. A mobilidade do rádio é fantástica, né? Assim como a internet também. Sem dúvida. Uma velocidade impressionante. Quer dizer que então o rádio continua sendo aquele companheiro de todas as horas. O rádio é um companheiro de todos os dias, de todas as horas. Eu sou apaixonado pelo rádio. O rádio é uma maravilha. A gente vai só pra um rápido intervalo, ok? Vamos lá, ótimo papo. Vamos continuar o nosso bate-papo aí. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo aqui pela Boa Vontade TV. E no próximo bloco, o jornalista e apresentador Fábio Barreto fala do dia a dia do programa dele na TV Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e muitas outras histórias. Até já. E aí 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 E aí